Boa noite, temos hoje mais uma entrevista da Crescimo, hoje o nosso convidado é Manuel Malva, que é biólogo, fotógrafo de natureza e é um dos cofundadores da Milbosch, Associação de Proteção e Conservação da Natureza. Boa noite, Manuel. Boa noite, Paulo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Lê, pelo convite. Ora, como é que surgiu este bichinho pela natureza? Ou pela construção da natureza? Já vem de trás. Eu aos 7 anos de idade tinha uma máquina fotográfica que os meus pais me ofereceram e por mim próprio ganhei o gosto de tentar perseguir e fotografar as aves que visitavam o quintal da minha casa e depois felizmente tinha na estante lá de casa um guia de aves e depois comecei por mim mesmo e pequenito a tentar fotografar as aves e depois a tentar identificá-las por mim mesmo. E achei piada aquele jogo de captura fotográfica das aves e tentar perceber e conhecer mais acerca delas e depois a partir daí foi um processo gradual. Comecei pelas aves, aprofundei o meu conhecimento da ave fauna portuguesa, mais tarde comecei a me interessar por outros grupos de fauna, em paralelo fui também sempre desenvolvendo a minha atividade fotográfica e pronto, e mais tarde então acabei por entrar no curso de Biologia na Universidade de Coimbra. O que fazes hoje em dia, fazes, enfim, atuas sobre outros tipos de espécies e fazes, digamos assim, captação de imagens em áreas específicas, não é? Portanto, eu tenho visto vários vídeos que têm sido publicados sobre essa matéria. Há quanto tempo é que tens estado envolvido nesta área? Filmagens propriamente dita que não apenas fotografia. Ah, certo. Eu diria que dá há uns sete anos para cá. Ok, ok. Portanto, e as pessoas podem consultar e esses vídeos estão publicados? Sim, tanto os vídeos como as minhas fotografias. Tenho uma galeria no Flickr que eu depois posso deixar a ligação e está disponível para as pessoas poderem ver. Ok. Portanto, isso levou de facto à Faculdade de Coimbra, a seguir para o curso de Biologia e mais tarde, agora mais recente, à Fundação da Milvoz. O que é que levou de facto à criação desta associação? Exatamente. Pronto, eu desde cedo que estive sempre ligado ao mundo natural, mesmo a minha família sempre me incentivou a isso. E eu fui-me percebendo ao longo dos anos que faltava aqui na região de Coimbra, sou de Coimbra, que faltava aqui um conjunto organizado de pessoas que dessem a voz ao património natural da região. E depois fui-me rodeando de pessoas com os mesmos interesses na área, que sentiam as mesmas preocupações ambientais que eu, e um dia decidimos organizar-nos todos e então criar um grupo que tentasse suprir essa carência de representação ambiental por parte da comunidade aqui na região. E então criámos a Milvoz em maio do ano passado, de 2019. Certo, e neste momento já fazemos gestão de área própria. Exatamente. Nós fizemos tudo em simultâneo, ou seja, a campanha de crowdfunding para a criação da nossa primeira biorreserva foi o que deu o mote à oficialização da associação. Portanto, nós oficializamos a associação em maio do ano passado, lançamos logo em paralelo a campanha de crowdfunding durante dois meses para atingir o valor que necessitávamos para adquirir então o terreno da nossa primeira biorreserva. Escriturámos o terreno em setembro do ano passado e pronto, e temos agora um ano de gestão desse espaço. Um ano difícil agora por causa das questões associadas à pandemia. Como é que reafeta essa gestão? É porque vós próprios fazem algum apelo a voluntariado? Exatamente, sim. O voluntariado na gestão da biorreserva é algo que nós privilegiamos muito, uma vez que um dos grandes objetivos da nossa associação é precisamente envolver a comunidade na gestão ambiental da biorreserva, de modo a incutir-lhes valores ambientais que nós consideramos relevantes e que depois as pessoas que participam nas nossas atividades possam replicar no seu dia-a-dia, conhecimento que possam partilhar com outras pessoas do seu círculo e também ideais que permitam as pessoas conviver melhor com a biodiversidade que habita os seus próprios terrenos. Há características específicas dos voluntários? Não. Desde escolas ou eventualmente adultos? Temos recebido um pouco de todo o tipo de pessoas, mas temos recebido principalmente adultos e bastantes pessoas jovens, o que nos tem deixado com bastante ânimo na medida em que ficamos mais contentes de conseguir captar também pessoas mais jovens e também já despertas para estas temáticas. Que tipo de operações é que é usual concretizar? Como assim? Que tipo de operações é que os voluntários podem concretizar? Ah, ok. Certo. Nós, pronto, durante o espaço deste ano de gestão da biorreserva já desenvolvemos atividades, por exemplo, de oficinas de construção de caixas ninho e depois a sua posterior colocação, construção de charcos para apoio à biodiversidade, especialmente para o grupo dos anfíbios, controlo e remoção de espécies invasoras, plantações e condução de regeneração natural, que felizmente no nosso espaço é bastante intensa, restauro de galeria repícola, esse tipo de ações. A área que foi adquirida pela instituição tinha características específicas, não? Sim. Eu diria que nós temos ali quase que um oásis de biodiversidade na região. Portanto, nós adquirimos uma encosta na zona de Almalaguez, que é a 15 km de automóvel da cidade de Coimbra. Portanto, este primeiro espaço nós procurávamos que, se por um lado fosse um reduto de biodiversidade com grande valor ecológico, mas que também não estivesse demasiado remoto e da acessibilidade demasiado complicada, uma vez que nós, principalmente nesta primeira bioreserva, procuramos então esse grande envolvimento da comunidade. Então, encontramos esta encosta que tinha as condições que nós considerávamos ideais, que é um grande valor ecológico, mas relativamente acessível para quem está, por exemplo, na cidade de Coimbra. Para além disso, a diversidade vegetal no nosso espaço é notável, que depois também se reflete numa grande diversidade na fauna. Todas estas características, aliadas ao facto de conseguirmos ter ali num espaço relativamente pequeno, ou seja, neste momento a bioreserva tem um hectare, mas dentro desse hectare conseguimos ter vários habitats diferentes. Todas estas características em conjunto fizeram-nos, então, avançar com este espaço como a primeira bioreserva. Ótimo, ótimo. Uma questão que eu queria que comentasses, tem um pouco a ver com uma notícia que surgiu hoje, enfim, não na região de Coimbra, mas enfim, mas a questão pode-se colocar em qualquer área do país, que tem a ver com o desenvolvimento do turismo, sobretudo o turismo, enfim, dito ambiental, ou pelo menos em áreas de conservação da natureza, e a notícia dava efetivamente conta da asfaltagem da rede terrestreária e do acréscimo de acidentes com a fauna local. Há necessidade de colocar limites à atividade turística em áreas de conservação da natureza? É possível, enfim, ter grande notificação do turismo e ao mesmo tempo preservar a vida selvagem? Eu creio que essa questão é muito interessante e é uma questão bastante sensível, na medida em que eu acho que é inegável que a procura pelo turismo da natureza está a crescer imenso, e isso eu considero bastante positivo, mas claro que traz pontos negativos no contexto da conservação dos espaços humanos perante uma maior pressão humana, que muitas vezes, especialmente quando as pessoas não estão devidamente educadas para isso, pode ser particularmente negativa. Já se nota isso bastante aqui na região de Coimbra, por exemplo na Serra da Lousã e na Serra do Sicó, e certamente essa questão estende-se a muitos outros locais ao longo do território. Eu acho que é muito importante criar medidas de controle e de restrição de acesso às zonas mais sensíveis. Acho que isso é um ponto de partida crucial mesmo para garantir que o próprio bem que promove essa procura de turismo acabe por não se degradar em meia dúzia de anos. Claro, claro, claro. Acaba por pôr em causa depois a própria cidade de visitação, digamos assim. Exatamente. Manuel, obrigadíssimo pela tua colaboração. Nós depois então deixaremos alguns links de informação adicional a esta nossa conversa. Aproveito para desejar a todos um bom fim de semana e na próxima semana voltaremos com mais uma entrevista de Acreche. Muito obrigado pela atenção. Obrigado Paulo. Um abraço. Um abraço.